Estadual faz o UESP na mídia, é hora de você conferir o que rolou na UESP essa semana. Vem comigo! Vem comigo! O programa já está disponível em nosso site. Docentes e discentes do curso de Biologia do Campus de Parnaíba organizam a primeira semana de Biologia Marinha voltada para graduandos, pós-graduandos, professores do ensino superior, professores da rede de ensino público municipal ou estadual e demais profissionais da área. O evento tem como finalidade divulgar conhecimento sobre o ambiente marinho. A conferência acontecerá de 6 a 8 de junho no Museu do Mar. A inscrição é online e deve ser feita através do site do evento. Para mais informações, acesse uesp.br. Não perca essa oportunidade! O Centro Acadêmico de Enfermagem do Campus de Parnaíba realiza um minicurso Atualização e Boas Práticas em Imunizações entre os dias 29 e 30 de abril. As atividades acontecem presencialmente e são destinadas aos acadêmicos e profissionais de enfermagem, além do público em geral. O objetivo é proporcionar a capacitação dos acadêmicos e profissionais e as inscrições irão acontecer através do preenchimento do formulário online disponibilizado em nosso site até o dia 28 deste mês. Estão abertas as inscrições para o minicurso de escrita acadêmica para alunos inseridos no contexto do PIBIC. O curso é dedicado para aqueles que querem aprimorar a produção de textos e redação de projetos de pesquisa. As aulas serão no modelo híbrido com encontros presenciais acontecendo quinzenalmente. Os interessados já podem se inscrever através do formulário eletrônico disponibilizado em nosso site. Alunos do curso de Odontologia do Campus de Parnaíba realizam a produção do livro digital Manual de Técnicas Radiográficas Intrabucais. O e-book trata de uma metodologia ativa e estratégica que tem como objetivo estimular os alunos a aprenderem de forma autônoma, os tornando protagonistas do conhecimento. A obra traz em sua composição um guia das principais técnicas radiográficas intrabucais, sua execução e suas aplicações para auxiliar estudantes de odontologia e cirurgiões dentistas em sua rotina clínica. Confira o e-book em uesp.br E por hoje é só, mas nos encontramos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto